Eu tenho o objetivo de construir uma casa dentro da cabeça do robozão Será que eu vou conseguir fazer isso? Nós vamos testar nesse vídeo É pessoal, não vai ser uma tarefa nada fácil Mas eu com certeza vou conseguir Sabe por quê? Porque vocês vão deixar bastante gostei nesse vídeo Se inscrever no canal se vocês não são inscritos E bora lá galera, porque isso aqui vai ser bem divertido Vamos lá Eu vou tentar entrar dentro da cabeça do robozão E quando eu entrar dentro da cabeça do robozão Eu quero construir uma casa lá É isso mesmo, uma casa E eu vou ficar observando todo o mundo do PKXD Através dos olhos do robozão Porque ele tem uma vista incrível para o mundo inteiro Se eu conseguir fazer isso Eu vou ter a melhor casa do mundo É isso mesmo Eu só preciso arrumar um jeito de subir lá Eu vou utilizar aqui um power up Isso daqui é um power up, beleza Prontinho E aí a gente sobe até o robozão E antes que eu chegue na cabeça do robozão Eu quero que vocês comentem a palavra secreta do vídeo de hoje Que vai ser casa Quem comentar a palavra casa Vai ganhar um coraçãozinho E um gostei no comentário Parece que vocês comentaram de montão Eu estou deixando o gostei E também o coraçãozinho no comentário de vocês Ah galera, será que é pela orelha aqui? Vou tentar entrar pela orelha aqui Ai não, não está dando certo não Tá, eu vou tentar entrar pela outra orelha Ai também não Deixa eu ver se tem alguma passagem aqui do lado Nadinha, nada de passagem Eu vou aqui para o outro lado Eita, acabou meu power up Eu acho que vou ter que tomar outro power up Galera Para poder tentar entrar dentro da cabeça do robozão Eu vou tentar entrar pelo esse lado aqui Deixa eu ver Nada, nenhuma passagem Mas eu acho que eu sei porquê Porque eu estou grande, né galera Então deixa eu ficar aqui, bebezinho Se eu ficar bebezinho Com certeza eu vou conseguir entrar Deixa eu ver se é na orelha aqui Olha só Estou vendo alguma coisa, hein Caraca galera Eu acho que dá sim para a gente entrar É isso mesmo, olha só Tá, mas não é por essa orelha Eu vou tentar pela outra orelha para ver Aqui, aqui, bem aqui Deixa eu ver Ai, ai, tá difícil de entrar aqui Deixa eu ver Ai O que é isso? Nossa Eu consegui entrar Na cabeça do robozão E vim descorregador Nossa, que negócio mais esquisito Caraca galera Olha só para isso Que demais E aqui parece uma cabine de controle Será que é aqui Onde o robozão é controlado? Nossa Será que eu consigo fazer alguma coisa? Deixa eu ver Eu queria trocar a cor do robozão É isso aí galera Eu vou tentar trocar a cor do robozão Será que eu consigo? Eu acho que é só mexer aqui nos botões Mexendo Beleza Tá galera Eu acho que é possível sim Então eu vou tentar deixar o robozão da cor verde Deixa eu ver aqui Clicar um botão Nossa, olha só O robozão ficou verde Esse negócio aqui É a cabine de controle do robozão galera Que demais Legal, legal, legal Tá Agora eu vou tentar fazer outra coisa Quem sabe deixar o robozão Sem cor É isso mesmo Será que eu consigo deixar o robozão sem cor? Vamos testar aqui 3, 2, 1 Mexendo Tá legal É Olha só Vamos ver se funcionou Eita Funcionou O robozão está preto e branco galera Que demais Aqui é a cabine do robozão mesmo Caraca Eu nem acredito que eu consegui entrar aqui Isso daqui é uma coisa muito rara Meu Deus do céu Tá Vamos dar uma olhada aqui melhor Nas coisas que tem dentro do robozão O que é isso daqui? Não, é um vórtex Porque me lança pra cima Tá legal Aqui então tem um negócio pra gente descer Beleza Descemos Ai, deixa eu ver aqui Parece uma pista de corrida É, faz sentido né O robozão galera O robozão Ele é o arcade né Onde tem todos os minigames O que que aqui é? A pé? Uou Legal Eu ganhei patins Que demais Olha só Beleza Vou acelerar de montão Quanto tempo será que eu vou terminar aqui A pista do robozão? Deixa eu ver aqui Estou indo bem rápido E consegui Ah 15 segundos Beleza Demais Eu acho que eu sou o campeão Então já que eu terminei Uau Que da hora Olha só Apareci aqui no painel galera Que demais Isso foi bem legal Agora eu vou fazer outra coisa Vou fazer outra coisa ó Eu quero ver Pelos olhos do robozão né A gente já conseguiu mudar a cor do robozão Agora a gente pode testar Sei lá Olhar como se fosse os olhos do robozão né Deixa eu ver aqui ó 3, 2, 1 Vamos ver aqui Acessando olhos do robozão Olha só Conseguimos acessar os olhos do robozão Tá Eu estou vendo a cidade Dá para ver lá embaixo Dá para ver a torre Dá para ver um monte de coisa Que legal Isso aqui é bem bacana A gente pode vigiar os outros pelos olhos do robozão Não é mesmo? É Isso aqui vai ser bem legal Legal, legal, legal Eu vou vigiar todos os meus amigos aqui dentro do robozão Agora Desse jeito né Com certeza Tá A gente pode colocar algumas coisas para a gente dormir aqui também né galera Porque se a gente ficar só aqui em cima Quando a gente tiver sono não vai conseguir dormir Então eu vou colocar aqui uma cama Deixa eu ver aqui em cima Pode ser bem aqui do lado Uma caminha para eu dormir a hora que eu quiser aqui dentro do robozão Beleza Ah E quando eu sentir fome eu quero ter coisas para me comer né Então deixa eu ver aqui umas coisas legais para eu poder comer Posso colocar um fogão Uma geladeira Coisas do tipo né Então deixa eu ver aqui Ah A gente na velocidade da pista E quando eu sujar as coisas eu vou precisar lavar Então também vou colocar uma pia É vou deixar meio bagunçado assim mesmo Uma hora eu vou e arrumo direitinho Ah vou precisar de uma geladeira também né Então deixa eu pegar aqui a geladeira E colocar aqui do lado Beleza Prontinho Agora sim pessoal Agora sim Está tudo em ordem Ah esse carrinho aqui também vai fazer bom Acho que vai ser bom Vou deixar bem aqui perto da cabine de controle do robozão Beleza Agora sim eu acho que vamos mandar muito bem dentro do robozão Porque quando eu estiver com sono eu vou e tiro um cochilinho Tomo um power up de velocidade Aproveitar aqui galera Eu fiz 15 segundos Será que com esse power up eu consigo ir mais rápido? É isso que nós vamos testar E se você ainda não deixou o like Está perdendo tempo Deixe o like nesse vídeo E inscreva-se aqui no canal Você vai ver vídeos muito legais Dois vídeos por dia tá bom? Então vamos lá E se você não é inscrito Muita gente não é inscrita galera Inscreva-se no canal tá bom? Então bora tomar o power up E partir na velocidade Uou Caraca Agora eu estou muito rápido Muito rápido mesmo Eita nós é até difícil de controlar Porque eu estou muito rápido Eu quero ver qual que vai ser o meu tempo Que eu vou terminar essa pista Acabei Nossa 12 segundos Com o nosso power speed Conseguimos ir muito mais Muito rápido mesmo Eu nem acredito nisso Olha só 12 segundos galera Eu adorei ter uma casa Aqui dentro do robozão Agora eu vou partir Lá pro lado de fora Eu acho que a saída Deve ser aqui galera Deixa eu ver Olha só Eu saí na outra orelha Do robozão Que da hora Gostei demais A gente entra em uma orelha E sai pelo outro Parece a nossa mãe falando né Entrou pelo ouvido E saiu pelo outro Ai ai A mãe de vocês também fala isso? A minha sempre fala galera Ai ai Foi muito legal mesmo E olha só Agora eu vou para a minha casa E quando eu quiser trollar alguém Eu vou entrar lá dentro da cabeça do robozão Que então Tô indo nessa Falou e fui Abraço pessoal Tchau 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 Tchau